E lá vamos nós! Não vou morrer em nada pô. Não ia morrer nada pô. Quer dizer, agora eu não sei. Mas não... não... não morra não, por favor. Eu espero. Tá bem, espero não morrer. Rapaz a armadura ficou mais leve depois que eu primorei ela. Entra, 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 boneco de merda Entrou? Entrei Quero saber se eu vou tomar o laser Não, não tomei Quase tomei Eu fiquei parado Agora tu não me mata, dragão fudido Toma uma cara Toma, pô Esqueci que tu ainda tá com um cristal Eu quebrei já o cristal Quebrou Quebrei Solta aí no rabo pra ver se Ele ainda tá estundado, né? Esqueci, sei lá Agora ele vai se mexer Ui, tomei Que suco amigo, que suco Toma, mano Toma mais um Batei Porra O bom que eu já tinha cortado o rabo dele Aí tá de boa Conquista pra mim Derrotar esse Zeruela Trinta mil É, eu ganho 60 Já que eu sou o cafetão Pô, aí tu ferra pro meu lado, nem a mil Porra Aí tu me zoa Tem mais um chefe derrotado aí, só o level 1 Agora eu consigo colocar armadura toda no mais 5 Hum, boa Eu acho Quem quiser saber mais sobre como cortar o rabo dele Tem aí no canal Quando eu enfrentei ele no detonário de Dark Souls Então valeu a todos Fui Tchau